Galaxy A14 5G e Galaxy M14 5G. E aí, hein? Qual dos dois é o melhor pra você? É isso que você vai descobrir agora nesse vídeo. Então, bora lá! Eu sei que muitos podem ficar aí na dúvida. Poxa, Galaxy A14, M14, parece a mesma coisa, a mesma numeração, pelo menos, né? E é um A e um M. E aí, Eliseu? Tem muita diferença. Assim, ó, vou te falar o seguinte. Veja o vídeo até o final, porque tem muitas coisas semelhantes, mas tem alguns pontos de diferença que eles vão fazer toda, realmente, a diferença na hora de adquirir um ou outro. E, ó, vai ter links na descrição e também no primeiro comentário fixado, caso tenha interesse em adquirir ou o M14 ou o Galaxy A14. E adquirindo pelos links, é claro, né? Você ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Dito isso, vamos começar, e eu quero aqui começar falando da tela dos aparelhos. Porque aqui já é um ponto que você não vai precisar se preocupar, já que nós temos o mesmo tamanho de tela. Galaxy A14 e Galaxy M14 tem uma tela de 6.6 polegadas. O que é, pra mim, excelente nessa faixa de preço, que normalmente, nessa faixa de preço, a gente consegue celulares com uma tela de 6.4 até 6.5. Mas poucos realmente conseguem fornecer 6.6 polegadas. Mas você precisa se atentar a um ponto. Aqui no Galaxy M14 e no Galaxy A14 também, a tela é uma tela do tipo IPS LCD. LCD, nós não temos aqui uma tela AMOLED. Então, nós temos cores e contrastes mais limitado do que ocorreria numa tela AMOLED. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um celular com uma tela AMOLED. Não é um celular da Samsung, é um celular da Xiaomi. Aqui, no caso, é o Poco M5S. Só pra você ter uma noção como é que fica. Olha só, coloquei aqui os dois no modo de configurações, porque essa tela branca é bem parecida entre um e outro. Mas, perceba, deixa o brilho dos dois iguais, como você consegue ver, está na metade. Mas o Galaxy M14 tem um brilho diferente do que nós temos aqui no Poco M5S. Se eu voltar aqui na tela inicial, embora as cores sejam diferentes, eu consigo ver mais brilho, mais contraste, tendo aqui no Poco M5S do que no Galaxy M14. Imagino que aí, no outro lado, também tenha como identificar. Mas, caso não, pode na minha, sem problema nenhum. Não estou trazendo aqui um comparativo do Poco M5S e do Galaxy M14. Só pra você entender em relação à tela, que o M14 é um pouco mais limitado. Isso é ruim, Eliseu? Não, por essa faixa de preço, é extremamente compreensível. Nós temos uma tela IPS LCD. E essa tela aqui, o que eu acho legal nela, que é uma tela de 90 Hz. Muitos podem achar, Eliseu, isso não é uma novidade. Muitos outros modelos também têm. Ok, mas por você também ter aqui, acaba sendo um diferencial. Peguei aqui um celular, né? Por exemplo, aqui tem uma tela AMOLED, mas a velocidade é inferior. Ela é uma tela de 60. Aqui nós temos uma tela de 90 Hz, não somente no M14, mas no Galaxy A14 também você terá essa tela. E não é somente isso, temos uma resolução Full HD Plus em ambos os modelos. Então, isso vai trazer mais detalhes para quando você estiver vendo um vídeo e jogando também. O processador dos dois também é igual. É o X-NOX 1330. Só que aqui vai uma ressalva. Se liga aqui no meu Galaxy M14, a pontuação que ele acabou tendo. Ele teve aqui uma pontuação muito boa de 370.697 pontos. Nessa faixa de preço, acaba sendo uma pontuação excelente. E o Galaxy A14, por ter esse mesmo processador, em teoria era para ter o mesmo desempenho. Eu não posso confirmar isso para você por não ter aqui o modelo em mãos. Mas pegando a base de dados do site da Akimovil, eles forneceram a pontuação nos testes de benchmark deles de 412.200 pontos. Olha, eu não vou realmente poder te confirmar que essa pontuação de fato vai acontecer. Porque o Galaxy M14, eu não estou me recordando agora o quanto foi a pontuação da Akimovil. Qualquer coisa eu coloco aí na tela para vocês. Mas você vai perceber que foi maior do que é de fato eu tive aqui no teste. Então, para mim, possa ser que esse desempenho do Galaxy A14 mostrado seja um pouco inferior também. Outra semelhança entre eles é o armazenamento interno. Tanto o Galaxy A14 como o Galaxy M14 tem 128 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM. Só que você consegue utilizar a funcionalidade da RAM Plus. E essa função, ela pega parte do armazenamento interno e transforma em memória RAM. É possível ficar com um total de até mais 4 GB, então, né, dá um total aí de 8 GB de RAM. Então, para mim, é uma quantidade suficiente em ambos os modelos. As lentes de câmeras também, em teoria, acabam sendo a mesma coisa. Nós temos três lentes de câmeras na parte da traseira, sendo a sua principal de 50 MP. E posso te dizer, essa é que mais realmente funciona. As outras são muito fraquinhas, que é uma câmera macro. De 2 MP serve praticamente para nada. E a sua câmera também no modo retrato, que aí sim, é uma função legal para você tirar foto com o modo de desfoque. Já na parte aqui da câmera da frente, a câmera frontal, nós temos 13 MP em ambos os modelos. E eles gravam em até Full HD. Se você quiser aparelho 4K, tem que ficar junto aqui no canal, que aí tem outros modelos que conseguem fornecer isso para a gente. Mas agora eu quero falar sobre uma diferença entre os dois. E quem acabou saindo antes vai acabar podendo escolher a opção errada. Porque o Galaxy M14 tem um diferencial aqui, que é em relação à sua bateria. Nós temos aqui uma bateria de 6.000 mAh, enquanto no Galaxy A14 5G, nós temos uma bateria de apenas 5.000 mAh. E quando eu falo de apenas, é porque esse daqui acaba sendo superior. E só para você ter uma noção, vou fazer o seguinte. Vou entrar aqui na área de bateria. Estou com 93% e você vai ver o quanto de duração ela vai ter. Se liga só nessa duração da bateria, gente. Olha só isso. 3 dias e 21 horas de duração. Eles diziam, mas por que é que isso acontece? Exatamente por conta desse tamanho. No Galaxy A14, a duração vai ser inferior, já que a gente tem que levar em consideração que é o mesmo processador, então terá o mesmo desempenho. Então, o Galaxy M14, se você quiser demorar mais tempo para carregar, é uma opção mais interessante. Outra semelhança entre eles, que ainda não acabou de diferença, mas tem algumas outras semelhanças, que é o fato do seu sistema operacional. Nós temos aqui o Android 13 no Galaxy A14 também. Eu não tive informações concretas se o Galaxy A14 terá duas atualizações de Android. O site da Samsung não traz essa informação, mas aqui no Galaxy M14 eu posso te confirmar que a Samsung já informou. Teremos mais duas atualizações do seu sistema operacional. Ou seja, nós temos aqui o Android 13, ele ainda vai ter atualização para o 14 e para o 15. Então, se você pensa em comprar um aparelho para ficar mais anos, de 2 a 3 até 4 anos, o Galaxy M14 é uma opção legal, não vou te dizer que o Galaxy A14 nesse ponto não será também, mas eu não tenho uma informação concreta para te confirmar isso. E o que é legal dos dois também, o próprio nome já diz, é um aparelho, como diz aqui na caixa, 5G. Então você acaba tendo a melhor tecnologia do momento em relação aos dados móveis, comprando um ou outro modelo. E qual é a outra diferença entre eles, Eliseu? É o fato de que no Galaxy M14 nós temos a presença do NFC, que é uma tecnologia muito legal para você conseguir fazer pagamentos com o próprio aparelho nas maquininhas de cartão de crédito. É só você lá chegar, encostou, pagou. E é muito legal nós podermos fazer isso com essa tecnologia aqui no aparelho, que no Galaxy A14, infelizmente, nós não temos. Ambos vêm também com a tecnologia do Beatmos, caso você faça uma conexão com algum dispositivo que também tenha essa tecnologia, e tem dois espaços para chip e um exclusivo para o cartão de memória microSD. E falando de microSD, é legal de se falar que no Galaxy M14 podemos colocar um cartão microSD de até 1TB, sendo de 128 para 1.128 GB, que vai ser espaço demais, não é verdade? Mas comenta agora aí para mim o que você achou desse comparativo. Qual deles você acha melhor? Infelizmente, aqui no canal, por eu não estar aqui com o Galaxy A14, não vou poder trazer aí um comparativo em relação às câmeras, mas o restante já deu tudo para você entender. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.